Música 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 E agora que eu quero que ele seja influenciou Poder do ar e só mulher Milão de um país que é louco Se entra no jogo, é pra que se engerar Milão de um país que é louco Se entra no jogo, é pra que se engerar Camarada, mulher, cara Com a vida da malaria Camarada, mulher, cara Não aceita a tirania Se entra na pação calentea Rômai de uma terra Com o ferro, é pra que se engerar Se entra no jogo, é pra que se engerar Com a vida da malaria Com a vida da malaria Com a vida da malaria Uh ,�or, mulher, cara Se entra no jogo, é pra que se engerar Se entra na pação calentea Com o ferro, é pra que se engerar Todos os произ night E nós temos na caô Marines e viandину, Jericho Tribune Quando civilbe ou ousa busca Ajudar na parentia Só em Manoel Pereira, Velógico, a pôrra, pois a raiva é doberão Oxon, irmão, meu mar, eu volto já Quando a torre doerão se eu sou esse de um santo Oxon, irmão, meu mar, eu volto já Hoje o velho é a esperança, a cor da pessoa Nós o velho é a cura, pra mulher é o mais comum Só em Manoel, a ponte de jogo Hoje o velho é a cor da rã, pra mulher é o mais comum Só em Manoel, a ponte de jogo E não vou no juro, eu volto já Quando a irmã daria Deixando a terra no chão, quem é a roca e facão A vida é real Girando a processão, o balanjo é o tanto de mal Eles vão salvar o sábado, o sábado, o sábado E não vou no chão, quem é a roca e facão O sábado, o sábado, o sábado, o sábado, o sábado, o sábado E não vou no chão, quem é a roca e facão E não vou no chão, quem é a roca e facão E não vou no chão, quem é a roca e facão E não vou no chão, quem é a roca e facão E não vou no chão, quem é a roca e facão Música Música Vem comigo, vira de uma moça porca Amazonas valentia, tá de brilho na beira Ele é forte, caboclo na punha Eu vou, chora, chora Eu sou de não, meu fã, eu vou, chora Hoje eu tô de tolerância com o Jesus Chora, chora, chora Eu sou de não, meu fã, eu vou, chora Hoje eu venho a resistência da poeira que é chora Faz uma língua, camarada Caldeira, bate o mu Só é o império da patente de algum Faz uma língua, camarada Caldeira, bate o mu Só é o império da patente de algum E uma boa, com o júri, papo, um pouco de chá A cura tem nada ainda E esse cabelo pão no chão E é uma palifacão A vida é guia De caracão, vocês são A manhã de um animal E só não salvou Sérgio, eu vou, chora O júri, papo, um pouco de chá O júri, papo, um pouco de chá E o honesto ele se tornou Mulher, no ar e só no ar Milho de um país que é fofo Se lembra no chão, não é país que é Milho de um país que é fofo Se lembra no chão, não é país que é Mas eu confio na vida E na verdade, na verdade, no mundo, a gente se o perdoe E na vida, na força, a força, a força, a energia Sabe pra dorelha, beleza, vem a lua de caboclo Vamos a mulher, beleza, chora em mãos Não chore em mãos, meu mano, que eu volto já O acatório e poderesca, sou eu, chora em mãos Não chore em mãos, meu mano, que eu volto já Hoje vem a residencia, pra dorelha, te rolar Mas de marim vai camará, vamos de ervas com um Só é interno, a patente de ovo Mas de marim vai camará, vamos de ervas com um Só é interno, a patente de ovo E na forma de julgamento, o povo fechado A dorelha da linha, e de chão A dorelha da lua do chão, a dorelha da lua do chão A vida, a ferrinha, chica na processão A dorelha da rival, e só no céu lá, a serrinha A dorelha da lua do chão, a dorelha da lua do chão 比 western a ß o t o t o t o t E a garantia, sempre o amor é o Pereira É a lua de balão, com a mulher que é fechou Nosso alimento, meu povo, que é louça E o amor de Deus, que é fechou Nosso alimento, meu povo, que é louça O amor de Deus, que é fechou O amor é a família, que é fechou Só eu entendo a parte de jogo Nosso alimento, meu povo, que é fechou Só eu entendo a parte de jogo Enfira todos os jovens, com a mulher que é fechado E a tua animada guia Deixa perto do chão, que é a tua animada guia A vida é guia Tira de bola fechado, com a mulher que é mal E todos são a serguinha O justo é ser um brigador E mais que a língua ensinou O negro há de sua mulher O negro há de sua mãe O negro há de sua mãe E aí